Música Tamo na Season 3, é? Hã? Essa é a Season 3? Ah, 4 Ah, verdade A primeira foi da... Escolhe tu Sei lá, tem que ir mais longe Vamos... É, vamos cair Eu tenho, ó, a do Cavaleiro Eu tenho a do Cavaleiro Eu tenho a do Astronauta A da Season 2 foi qual? A da Season 2, né? A da Season 2 foi a do... Beleza Não, pra mim não aparece não Juntou os caras tudinho aí hoje, vem Ah, não, não lembro não Tá bom o Dual de novo, tá... Oi? A Dual tá bom agora, tá Dual 12 Eu jogo com a... As duas, a automática e a Yes Então vou abaixar aqui de outro Vou abaixar aqui Se você tá ouvindo alguém falando Tô, pô, muito Ah, vou abaixar aqui Vamos pra algum lugar? Específico Pode descendo por aqui, ou por aqui, igual a São Paulo Mas por aqui a gente vai encontrar mais posta Tem um airdrop aqui, ó Ah, então Dá uma marcada Acabou de cair Pode descendo por aqui, pera É isso Tá enchido de 50 aqui, pega aqui Toma aí, pô, pode... Não, eu peguei já Oi, Né Oi? Tá levando o chifrezinho, como você tá usando ele? Eu achei chifrezinho, se tiver acumulando Não... Tô entendendo não, tá cortando Você tá levando o chifrezinho? Tô não, tô não Tô não, tô não Ah, tá Eu tô com 3 aqui Aí eu tô acumulando Se achar, você me fala Tá levando o cara aqui na frente, ó Você consegue matar ele Tira o só Não demorou Desce, só desce agora Sabe de carabina, né? Tô Os malucos são ruins Os malucos são ruins Falou pra um cara pró, né? Não, pô Ele sabe nem construir Com o papelzinho Tá bom, vamos lá, ó Eita, pô Na hora que eu fui atirando o cara Tá por aí ele Errei Eita, pô Desculpa Peguei sem querer Sai passando Pega o do outro O cara aqui Aham Ai É de cima, eu tô vendo Tô sentindo Segura ele aí Beleza Tem um rushando Tem um rushando Não sei se ele morreu Morreu, 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 morreu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Peraí, velho Peraí, pô Peraí Peraí Calma Chega veio o ancho, velho Caramba, o cara caiu, né? Foi Ele veio voado em mim, viado É, ele caiu, né? Ele caiu, né? Ele caiu, né? Na hora que ele bateu na parede Ele caiu Aí deu Não pousou corretamente Fica ali Oi, você me assustou Você deu um tiro na minha construção Oi? Você deu um tiro na minha construção Pra você querer cair Pulei pro outro lado E andou Verdade Depois eu pensei na merda que eu fiz Eu disse Caralho Tô vendo um cara? Ah 210 Não sei que consegui acertar ele Não, mas ele tá com aquele negócio do pulo Tá pulando pra caralho Ah, tô vendo Tá vendo, pia, né? Tô vendo mais dois aqui Mais dois Vamos treitar Tirei todos os shield Vai descer? Vai descer? Deixa lá pro ele Acertei aquele cara ali com Ai, meu O FPS tá baixando, véi Tem muita construção, véi Rapaz, mas nem com construção Era pra tá assim Oxi, morreu todo mundo já? Não, tem cara aqui Tá aqui Matei um O outro tá comigo Matou? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Ele tá aqui dentro da garagem Vem na garagem Sem muita coisa nenhuma Fecha Fecha a garagem Fecha a garagem O outro? Por que não tá indo? Não, porque tem um carro Pode vir o carro Vem pra cá, vem pra cá Tem arma de landing Pode perder essa O negócio aí O f*** Mal dá É porque pra mim Não, pra você não Pra mim eu prefiro mais a sniper Por causa da mira, véi Não, se você prefere Tem shield aí Sobrando Opa Shield em mim Em cima de você Vi Caiu Tá em cima Tá aqui Tá aqui Tá aqui Meu Deus do céu Que treta Guys, guys, guys Ferrou, ferrou Espero que dê tempo Pegar o que? Não achei não São de shield Eu tô com 900 balas Como é que eu dropo? Vai apertar alt Fica nas balas Coloca quando você vai dropar Vai dropar Aí, dropei tudo Dropa aí, metade Não, peraí, peraí, peraí Aqui, ó Essa maçãzinha é licuura, viado Qual maçã? Essas maçãzinhas do chão, ó É nova Tô vendo nenhuma maçã Ó o porra Aqui no chão, ó Agora vi Ela tá assim de live Tô vendo um cara Dá-lhe, dá-lhe Pode dar Agora... Tem sentido Aqui SA Matei Mais 9-2 contra o 2 agora Tem um Jeromel ali Vem lá Que Jeromel? Jeromel Vê se acha shield aí pra mim, véi Tem, tem shield Tem shield Mas eu não consigo pegar não Eu pego Cuidado, toma Toma a shield, tá? Eu acho que esses caras tão ali no... No... No S, ó Tá aqui, tá aqui Tá aqui Que é onde? Eles passaram de... De jump, né? É Vê, vê, vê Tem um... Tá em cima No L Os dois Vou tomar o Jeromel Tô construindo, relaxa Tô em cima de você Tô construindo Ele não viu você Eu acho Quanto é que jogou? Eles vão ter que descer, véi Sim, vai jogando Vai, vai dando tiro neles Drapou um O cara não toma, véi Tá saindo o shield dele aqui Tá aqui comigo Tá aqui comigo Boa Aí Valeu Vou postar essa no canal, viu? Oi?